Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Mano, se eu não matar... Se eu matar menos de 20 bonecos hoje... Se eu matar menos de 20 bonecos na primeira partida, eu tenho sorteio pra vocês, hein? Vocês têm que torcer pra eu matar menos de 20 bonecos. Vou estartar uma solo, mano. Pra vocês não falar que o seu inscrito ajudou em nada. Porque tá valendo skin. Eu tô ligado que quando vale skin, vocês não têm dó nem piedade, mano. Vocês não têm dó nem piedade. Vocês falam isso porque... Eu gostava que a minha tia que tá assistindo... Essa é criativa, eu vou até falar. É a D&D Costas. Essa eu nunca tinha lido. Essa eu nunca tinha lido real. Salve. Eu vou na B. Não, não. Vou bombeiro, então. Mano, hoje eu tô pra dar bala, mano. Hoje é faca na caveira. E é isso. Se eu não matar 20, eu sorteio... Opa, tem meio. Ó, tem ele. Mais um bombeiro, o último. Caramba, o maluco levou dois ainda. Tem arma onde? Achei, já achei. Não, não, achei aqui. Vamos pra cima, vamos pra cima. Ah, que... Valeu, valeu. Ah, não devia ter puxado. Peguei um bombeiro. Ah, caiu o bombeiro, caiu o bombeiro. Cuidado. Não dá pra... Eu pego na arma. Se tiver coragem, dá cara na liga, hein. Tem mais. Mano, a SG não matava com um tiro. Eles bufaram ela, não bufaram? Aí nerfaram nessa última atualização, mas o dano eles manteram. É isso mesmo que aconteceu ou eu tô brisando? Ela não matava com um tiro e eu tenho certeza absoluta disso. Ah, entrou o bombeiro. Pô, só tô levando um na cabeça dessa... Dessa SG, mano. Se tiver FFK, vamos pegar na faca, se vai dar puxado. Na e mira na cabeça, pra não deixar voltar. Bora, Cotinho. Nossa senhora, né? Uh! Menos 40 na liga. Vê um é só na boca. Esse SG tá acabando comigo. C4 meia. Olha pra um lado, eu olho pro outro e boa. Uhul! Como assim? Menos 50. Feio da mãe, mano. Eu fui, ele foi, eu fui, ele foi. Acabou que eu fui e ele foi também, mano. Ah, desgraça, mano. Mano, não é possível que não vai vender essa luva, mano. Eu vou ficar muito puto porque eu quero abrir caixa. Eu sou viciado em abrir caixa, mano. Eu sou viciado em abrir caixa. 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 Eu sou doente, mano. Aê, meendeu. Caixa, caixa. Rush B. Bora, é isso. Simbora. Estoura. Pensa que ele tá pegando fogo e tem que invadir. Esquece. É isso, mano. Aí você não vai não pra salvar a vida de pessoas inocentes? Belo terrorista que você é mesmo. Não, pô. Ué, eu sou terrorista. Foi, foi. 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 Boa. C4 tá pra vocês, tá? Defusão. Defusão. Boa. Ai, chupa, 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 chupa. Ai, que delícia, cara. Ah, eu tô sem skin de me... Opa, dropei sem querer. Dropa de volta a minha mech, pelo amor de Deus. Eu não quero te roubar a minha mech, mano. Vai ali. Oh, foi mal, cara. Liga, liga. Vou plantar, vou plantar. Eu sou viciado de plant também. Bora, vou pá de patente. Vou matar, vou matar. Vou apagar essa faca nesse cara aqui, mano. Morreu, boa, caralho. Matou, matou, morreu. Matou, morreu. Matou, bora. Vou abrir uma caixa dessa aqui, só de zoos. Uma só. Vai vir a luva. Uma caixa de uma luva, fica vendo. Não, eu ia matar na faca. Eu ia matar na faca, filha da... Ah, tô puto. Ah, f... Amiga, c... Uhul. Você roubou a minha faca, mano. Fiquei muito puto com você agora. Este vídeo está sendo patrocinado por csgo.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Aqui você consegue depositar suas skins e trocá-las por saldo no site, ou até mesmo colocar saldo por cartão de crédito, boleto e Bitcoin. E é muito fácil. É só você clicar nesse botãozinho verde aqui do lado esquerdo, utilizar o meu novo cupom promocional, saldo75, ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito. E clique em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou Bitcoin. Caso você queira depositar por boleto, é só clicar em via de 2AP e selecionar o boleto. Utilizando os meus cupons no csgo.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de abril é de simplesmente uma carambite lori de 2.600 reais. E o melhor, quanto mais cupons você usar, maior é a sua chance de ganhar. Os cupons estão na descrição. Depois que você utilizar o cupom, é só você bater uma print de tela cheia, mostrando o seu nome e o ID, e mandar no formulário que está na descrição. Só porque eu matei na faca, vai vir faca agora. É a teoria da Valve. Sempre que você matar alguém na faca, abre uma caixa que vai vir faca. Fica vendo. Fica vendo, é isso mesmo. É. Not stonks, not stonks, not stonks. Ai, foi do ladinho. Vem, 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 glockzinha. Vem, glockzinha. Todo mundo aí no chat, vai. Vem. Vem, glockzinha. Vem, glockzinha. Vem. Se vier glock, é god. Vem, glock punta. Já vai fechar isso. Vem, glockzinha. Em cima do vagão. Passa um, não. Passa um, liga pro lado. Ai, ai, ai. Morri. Nossa, foi milagre. Ai. Ai. Ah. Nossa, eu achei que ia me mostrar. Ah, morri. Ah, sabia. O que ia ser esse rapaz? É o coronga, não. Não fala uma coisa dessas, não. Pelo amor de Deus. Glockzinha. Pimba, para. Olha que horror. É a Black MP5. É a Black Desert. Car... Ganhei uma Black Desert no CSGO. Float 0.93. Car... Eu acho que eu prefiro safari mesh. Vai tomar no... Boa. Bonita. Ah! Tem... Tem um... Caiu o bombeiro. Não dá risada no meu grito super másculo, não, mano. Que eu tenho a minha... Derilidade para defender. Ah, mas eu não quero nem ver agora. Vai ser só tudo no outro que eu quero nem ver, ó. Porra, nem vi mesmo. Opa. Opa! Está brincando. Parece Factory. Vamos dar ali nesse Alpe. Vamos dar ali. Eu vou distrair para cá. Vocês pegam daí. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Come Alpe. Vai, vai, vai. Bora. Bora, bora, bora. Estoura ele. Vai. Vai, vai. Vai dando tiro na Smoke. O bagulho é louco. Vai. Boa. É isso, cara. Vocês são picas. GG, mano. Upei. Upei. Eu acho. Vamos ver. Valeu, meus queridos. Boa noite aí. Agora fica vendo. Fica vendo, ó. Agora vem a faca. Fica de olho, ó. 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Papito. Respeito. Respeita Desgrama Nossa, flow de 001 Boa, desgrama É isso, é isso É isso Foi uma adrenalina que eu senti Cê é louco, mano Cê é louco Eu ganhei duas ursos hoje Esse que é o mais incrível Olha só, eu ganhei hoje, abrindo caixa pro vídeo Essa Tiger Tube E ganhei agora essa Doppler Deixa eu ver quanto que vale a Doppler Dois pau, mano Dois conto, mano GG demais, papito Bora, contrato de troca O bagulho é louco Bora, vindo ali Desgraça Na calma, na calma E na paz de dia Bora Pimba ali Será que dá pra fazer um contrato? Tá de trek, mano Agora eu fiquei puto, mano Podia ter vindo várias skins loucas Ver essa... Galera, ó Como essa live vai virar vídeo Eu vou fazer uma oferta aí Pra galera que tá assistindo no YouTube Eu vou sortear Porque daqui 7 dias, né Que acaba o trade lock Vou sortear essa Ateris Muito linda Float 017 Essa Ateris Então duas Ateris Mais essa Desert Eagle Que é Minimal Year Stat Trek Deve valer um dinheirinho legal Essas 3 skins serão sorteadas Como faz pra participar do sorteio Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Comenta a hashtag cagão E o trade link do lado Lembre-se Ative o sininho de notificações Só pra quem assistiu o vídeo Até esse momento aqui Obrigado Ah, olha os grandes Ah, briga aí Duas facas hoje Acredita? Vai tá saindo o YouTube Uma Doppler E uma Tiger Tooth Peguei o Meio Pega na faca esse cara Puxei só ali Ai, dei tem Dei tem Vou morrer provavelmente Sobrevivi Passou pra debaixo da janela Puxei só ali Puxei só ali Valeu, valeu Tem meio aqui, tem na liga já Meio, entrará Tem meio Peguei o meio Peguei meio Abaço a ele, abaço a ele Ele pôs a Moscou Não tem um banho Boa Ai Ai Não acredito Tem meio Errei três tiros bobo Peguei na pê Menos 84 no ele É isso aí É isso Boa Boa Menos 86 acertos nele Seis acertos Ah Peguei jungle Vou dar a cara 3, 2, 1 Ele tá miado Ah, risco o tiro Eles estão virando B Eles estão virando B Eles estão mercado já Menos 85 Um tá menos 85 Agora estão Eu acho que é melhor de comprar e arriscar um É Bora arriscar B com sub Vai B com sub Só bora Leve smoke só pra apagar o bagulho Ou então espera eles fazerem as granadas Como vocês preferirem Gastaram tudo Que isso O cara foi me seguindo Sério Eu fui andando e ele foi me seguindo Tem 4 aí no A Valeu Valeu E jogamos bem Jogamos bem A cena Tchau Tchau